A bebê Isadora Monteiro dos Santos, de apenas 3 meses, está internada no Hospital Marli Sarney. Isadora sofre de uma doença chamada cardiopatia congênita e está esperando há mais de 3 meses uma vaga no Hospital Materno Infantil para operar. Eles mandavam solicitações para o materno e nada de vaga, continuava lotado. Então, ela está aguardando até hoje, vai fazer 3 meses e o quadro dela vai piorando, ela já esteve à beira da morte 3 vezes. A mãe da criança já procurou a defessoria pública para tentar agilizar as coisas, mas até agora não houve nenhuma resposta. Ele vai apenas multar, ao invés de pedir logo o bloqueio, tomaram alguma providência, porque isso já durou um mês. Aí nada é feito, assim, aí é complicado. A cardiopatia congênita cianótica é grave e rara, de alta complexidade, quando não ocorre passagem de sangue para o pulmão através da válvula pulmonar. A bebê toma uma medicação muito forte para tentar viver, até conseguir fazer essa operação reparadora, já que, segundo os médicos, a situação da criança é gravíssima. Ela pode vir a óbito e ela toma uma medicação, que é a próstata grandina. É contínua. É muito forte. É forte, é. E para a persistência desse canal arterial. E para a persistência desse canal,